Então, vamos hoje buscar mostrar um pouco desse trabalho, essa combinação, essa integração de conhecimentos. Eu acho que a principal aqui hoje, a delícia, vai ser essa fluidez e interconexão de conhecimentos. E isso é uma coisa que me fascina, que eu adoro, de trazer ideias e conceitos de várias vertentes e colocar de uma forma simples para as pessoas. E sem julgar isso é bom, isso não é, porque todos os conhecimentos carregam em si algo bom, algo positivo, que vai complementar outro conhecimento ou vai trazer aquele diferencial. E essa interconexão é uma das coisas que eu amo trazer. E vai ser uma alegria hoje compartilharmos a sua visão de couraços com a visão que eu estou trazendo, que é da sexologia somática, do xamanismo, do tantra, de várias coisas. Vai ser muito, muito interessante. Muito bom. Bom, Paula, a primeira pergunta que eu faço, geralmente, é como que você chegou nisso, né? Claro que você tem uma vida inteira nessa história. Mas esse trabalho, com esse refinamento que você tem hoje, dessa educação sexual somática, como é que você chegou nisso? Um pouquinho de como você chegou. E a outra pergunta é como que esse trabalho, ele pode agregar nesse trabalho da curaça muscular. Que a gente, quem já me acompanha, entende um pouco. Quem não entende nada, resumidamente seria, né? Muitas das nossas tensões retém algumas emoções e traz o nosso jeito de ser no mundo. E essas tensões e essas emoções e esse jeito de ser no mundo, ele se expressa desde como a gente toma um copo d'água, como a gente respira e como a gente transa. Então, tá tudo ligado, né? Então, como que foi essa tensão, né? Vou tomar uma água, aliás, falando nisso, vou pegar minha água. Como eu bebo água, como eu amo, como eu trabalho, como eu crio. Esse como é muito interessante. Eu acho que trazer a sua visão pra isso. Um pouquinho da sua trajetória e do como você trabalha com as curaças, né? Ok. Bom, a minha trajetória, na verdade, tem pessoas que têm uma trajetória linear. A minha foi, assim, cheio de curvas, de paradas e retomadas. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu era adolescente, eu tinha uma busca pela espiritualidade. Eram duas coisas que me fascinavam, a sexualidade e a espiritualidade. E quando fui, enfim, conhecendo meditações, o Osho, né? Na época que era a única, basicamente a única escola que chegava até nós. E assim foi indo. Depois eu organizei o movimento naturista no Brasil, as áreas de nudismo. E dentro dessas áreas de nudismo, eu comecei a estudar. O tempo livre que eu tinha, eu estudava sobre espiritualidade, sobre corpo, sobre yoga, astrologia. Fui colocando tudo, dei todos esses interesses. E quando chegou o momento, eu descobri o que eu queria ser quando eu crescesse. Digo assim, ok, o naturismo foi muito legal, mas é do sonho, a missão do pai dos meus filhos, que eu dei suporte, depois daquele momento eu falei, agora eu gostaria de trabalhar com algo que eu sinto que é a minha missão. E daí eu comecei com os trabalhos corporais. Comecei com yoga, Ayurveda. E é uma construção. Aos poucos fui indo, quando eu viajei para a Índia, para a Tailândia, eu entrei em contato com o Tantra também, que já era algo que eu conhecia, mas era muito místico, não conseguia tocar, era tudo muito... Não era corporal, era tudo muito místico na época. E assim foi uma descoberta. E o sexológico, o bodywork, foi quando chegou no momento que eu senti que toda essa parte mística, apesar de ser muito linda e de ter me ajudado bastante, e mesmo com a corporalidade, mas tinha uma corporalidade que ainda tinha uma camada, um revestimento místico. Shiva, Shakti, amor, sabe? Tinha que ter um pano de fundo ou um palco para que aquele prazer, que aquela sexualidade pudesse se manifestar. E chegou no momento que aquele palco, ele estava muito... Ele já não era suficiente para mim. Eu queria um campo maior. Eu queria explorar novas possibilidades. Essa curiosidade aqui. Foi então que eu descobri o sexológico bodywork. E o sexológico bodywork me trouxe, primeiro, a parte da ciência que eu sentia falta aqui na parte do Tantra. Uma parte mais científica, mais palpável. E aquele palco sumiu, desapareceu e se tornou um campo gigantesco. Um campo gigantesco onde você pode explorar com curiosidade, com interesses genuínos, e trazer várias vertentes para dentro e fazer uma fusão. E foi exatamente isso que eu fiz. Não abandonei os conhecimentos do Ayurveda, nem do Tantra, nem do Taoísmo. Muito pelo contrário. Todos eles ganharam mais robustez. Não sei se existe essa palavra, robustez. Mas ganharam... Eu costumo falar que antes do sexológico bodywork existia uma musculatura. Mas essa musculatura carecia do sistema esquelético para que ela pudesse se ajustar e tomar a forma e uma ação mais assertiva no mundo para ajudar as pessoas. Então, não existe... O que nós vamos conversar hoje, que o tema é principalmente as couraças, dentro do Tantra não existe couraças. Não se fala de couraças. E do sexológico bodywork também não. Então, as couraças eu trago do xamanismo, do Andrew Barnes, que me ensinou sobre couraças. Que ele é um tântrico, mas principalmente um mestre xamã australiano. Então, tem uma vertente. E ele tem muito conhecimento. Também é mestre em sexualidade. Então, eu trago hoje essa visão integrada ao sexológico bodywork e a todos esses estudos que eu vim trazendo e integrando. Então, é essa visão que nós vamos falar hoje. Muito legal. Bom, eu comecei nesse meu caminho todo também. Minha busca sempre foi muito mais espiritual do que científica. Mas aí, a gente encontra estudos e tudo, né? E no yoga, quando eu tive contato com o Reich, 15 anos atrás, 16, não lembro, eu vi muita similitude entre os chakras e os couraças. Depois eu fui encontrar no livro lá do Energética da Essência, do Pierre Racos, no Correntes da Vida, do David Boadela. Boadela chega a dizer dos nós que tem na nossa coluna. Esses nós coincidem com os chakras, né? Com esses trabalhos. E o tantra vem dessa linguagem do chakra, das pétalas, dos chakras, né? Então, não é difícil fazer essas conexões. Só que eu acho que na prática, que eu acho que você tem bastante, na prática você vai vendo assim, como que esse bloqueio, ele tem muitas vezes uma marca na fase do desenvolvimento, como a gente percebe, né? Lá, não, isso aqui, a pessoa tenta dizer o que você está sentindo, ela fala, eu acho que eu estou sentindo tal coisa. Mas se você acha, já pulou um capítulo grande, né? Que é o perceber, que é o sentir. Então, está no script do mental. Às vezes a pessoa foi para a vida no mental, adoeceu no mental, e ela vem com uma questão lá para trás, que é como sentir. O que você está sentindo? Como que você está sentindo? E às vezes esses bloqueios, eles contam, né? De fases da vida. Que as couraças contam das fases da nossa vida, né? Que é interessante ver um pouco o trabalho. Como que você trabalha com essa sensibilidade hoje, né? Olha, eu trabalho com o momento presente. Porque o momento exato, presente da pessoa está carregando todo o potencial. Carrega da mesma forma que toda a história passada, como tudo que ela vai construir para frente. Naquele momento, como exatamente aquelas couraças ou aquelas memórias ou os traumas estão vibrando e agindo naquela pessoa. Então, como você falou no começo, que couraças são tensões e que essas tensões geram tensões musculares, mas também eu gosto muito de ver a parte... Tendo começar com algo polêmico e depois a gente vai com algo menos polêmico, que é uma integração, exatamente uma integração. Que a primeira vez que eu vi as couraças e principalmente a ocular, né? Vamos falar das couraças, a ocular de Reich, eu vi na hora um grande problema que nós temos na nossa sociedade, que é a pornografia. Quantas e quantas pessoas estão presas? Parece que dá para ver assim, né? Ela é presa, a mente está presa e tudo isso entra pelos olhos e fazem configurações neurais porque o nosso cérebro não foi preparado para a pornografia. E eu acho genial a abordagem do Reich de começar de cima para baixo porque o Yoga, o Tantra, começa de baixo para cima. Começa do primeiro ao sétimo chakra, enquanto que o Reich começa na parte ocular. E quando a gente faz esse paralelo de como a pornografia está interferindo drasticamente, eu vou ser assim bem intensa, drasticamente nas relações íntimas hoje, afastando, criando realmente essas couraças no sentido de congelamentos, afastando do corpo. Então a gente pega a ocular, a gente pega a oral e a cervical está totalmente descolado do físico, da percepção do corpo e entra no que a gente chama de um orgasmo mental. Não acontece através das sensações do corpo. Até poucos anos atrás, e ainda é, o nosso corpo humano não mudou, ele tem muito mais conexões que vai do corpo para o cérebro e menos conexões do cérebro para o corpo, fisiologicamente falando. No entanto, hoje as pessoas vivem somente do pescoço para cima, inclusive a sexualidade. presas, seja na pornografia, ou seja em memórias e traumas passados, com vergonha, culpa, medos, tudo isso cria congelamentos. Congelamentos e a pessoa fica repetindo como um disco riscado, voltando, voltando e voltando para aquele momento. E quando a gente começa a usar, como você participou, né? Da respiração egástica, então vamos falar um pouquinho da respiração egástica. Quando a gente usa respiração, som, movimento, os recursos do corpo com foco nas sensações, que você acabou de falar também, nós começamos a entrar no que é pouco conhecido ainda, que se chama transe erótico. Transe erótico não é abandonar o corpo, não é você entrar num transe descontrolado e sair pelado por aí, querendo fazer certo. Hoje, né? Hoje os adolescentes, os jovens, você tem que estar sempre com estímulo, eu tomei MD, MDMA, sabe? Tem que ter alguma coisa de fora para dentro para eu entrar nesse transe. Você está falando de uma coisa muito interessante. Muito. E cada vez mais me assusta que a psiquiatria, a medicina, estão indo para esse lado de ter que tomar algo para entrar no transe quando o nosso corpo já produz todos os recursos para nós entrarmos nesses transes. Mas qual é a história? Por que eu comecei aqui? Porque quando a gente entra nesse tipo de transe erótico, usando os recursos do próprio corpo, essa rigidez, essa rigidez, essas memórias, esses traumas, eles começam a ficar mais maleáveis? É como você entrar... Eu estive na Holanda, em Amsterdã, no Museu de Van Gogh. A gente usa aqueles óculos. É como você entrar numa figura, numa daqueles quadros de Van Gogh onde a realidade é maleável. Então, o que estava congelado, ele começa a descongelar e ali se torna maleável. E nesse processo, você consegue ressignificar traumas, memórias, vergonhas, medos, tudo isso que está te prendendo ou até mesmo essa dependência da pornografia, que depois a gente vai voltar a falar sobre isso, e a abrir espaços de cura através do prazer. Mas através do prazer consciente, porque existe dois tipos de prazer, o consciente e o inconsciente. O prazer inconsciente é o que nos coloca em roubada. Sabe aquela que coloca e você come uma barra de chocolate inteira e fica com dor na consciência, você faz sexo e termina a falar caramba, o que eu fiz? Ou que passa dos teus limites e você não percebe? O prazer consciente, você está profundamente conectado com o seu corpo e você sabe quando é suficiente. Você sente o seu corpo falar contigo. E é através desse prazer consciente que nós conseguimos dissolver com mais acolhimento e mais naturalidade até as curaças. Você tem que ter que passar por processos de catárticos, por exemplo, de reviver a dor ou de sentir dor pra curar a dor. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu não acredito que dor cure traumas. Eu acredito que, na minha experiência pessoal e profissional, dor gera mais dor. trauma reforça a trauma. O prazer consciente, ele consegue curar e dissolver essas curaças. Então, começando com a mente, começando aqui, dissolvendo isso. Porque não adianta você querer ir pro corpo, isso eu acho muito legal, se a tua mente não acredita, se a tua mente, como você mesmo falou, ela não consegue nem sentir, nem criar espaço pro sentir. Então, a gente primeiro cria esse espaço do sentir e depois a gente vai mergulhando no corpo, entra no coração. O coração é outro espaço. É, olha só, pra quem usa, vamos pegar assim um pouco descer com a pornografia e com hábitos pobres de masturbação. Hábitos pobres de masturbação. Por que eu vou falar isso? Porque eu tô no coração. Hábitos pobres de masturbação fecha o seu coração. Cria uma couraça torácica em volta do seu peito, em volta do seu coração. E como isso acontece? Parece uma coisa muito... É uma coisa muito óbvia, só que a gente não se toca. E quem trouxe isso foi o sexológico maior. Por exemplo, uma pessoa que tá se masturbando e que não tem essa percepção do corpo, ela vai usar muita força na mão ou mesmo nos dedos, tanto faz, homem ou mulher, tanto faz. essa força, o que que acontece com essa força? Gera uma tensão muscular aqui, passa pelo braço, vai até a mão, mas também desce aqui nessa musculatura peitoral. E essa, e toda essa tensão que você faz, você vai fechando, você vai criando essa couraça e fechando o seu coração. Faz sentido isso, né? Faz muito sentido. Até, voltando em duas coisas, né? Nesse, eu deixei o livro aqui, vou só pegar ele rapidinho, tá? Ele tá aqui. No nosso capítulo do segmento torácico, esse é o primeiro volume, esse aqui tem um capítulo da Luciana, que é sua amiga. Ai, que brilha. o primeiro segmento ela escreveu, ficou muito bonita, que é esse bloqueio que você acabou de explicar, mas o que a Denise vai trazer no capítulo dela é uma coisa que eu nunca vi escrito e que aqui tá, que é a experiência dela com a Blanca dos segmentos pareados. Os segmentos trabalham pareados, você falou daqui, e onde isso aqui trabalha? Ele trabalha pareado com o cesto. Tanto que pro Genovino Ferri hoje, que é o raixano vivo, faz parte da Academia de Sexto Nova Iorque, tudo assim, ele estuda muito. O primeiro segmento é o cesto. Seria legal saber o que, Joviano, tem muita gente que não tem a mínima ideia do que seja primeiro, sexto. Tá, vou dar um nome. Certo. O ocular, ele é pareado com o complexo solar. Então, na verdade, o nosso primeiro cérebro é entérico, é na nossa barriga. E essa desconexão da percepção é uma desconexão desse cérebro mais primitivo, que é a nossa primeira grande boca, que é o nosso cordão umbilical. E aí, nos afetos do cordão umbilical, do nosso pré-natal, da nossa gestação, hoje, tem um nome tão difícil, acho que se chama vômero nasal, que é uma coisa muito primária que vai originar a nossa papila gustativa, que a gente já tem na barriga da nossa mãe, lá atrás. Então, essa gestação, se ela foi cheia de medo, essa bebê não foi bem recebido, isso tudo já vai afetando no sabor e no saber da vida, que é o gosto do líquido amniótico. Olha onde está esse negócio lá atrás. que coisa mais linda! Eu acho lindo. Eu acho muito massa isso. Eu estava nessa palestra na Unifest, cujo eu não vi no ferro, um monte de médicos, e ele falando isso, mas o Reich captou tudo isso. Mas hoje a gente entende como que funciona esse gosto da vida que está lá atrás. Então, dizer da minha percepção, contar das minhas sensações, às vezes é uma coisa tão primária. E quando você está trabalhando nesse nível sensório de recuperar como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo, você vai constituindo o self, o self saudável, uma conexão com o self. Aí você foi passando para o outro segmento, que é poder se conectar com o sentir, sair um pouco da imagem, da idealização, porque pornografia captura a pessoa na idealização. Esse é um problema seríssimo. Porque a pessoa não vai transar com a pessoa, a transa com a ideia que ela tem, né? Então, que é a performance. Está tudo aqui. Então, você desceu por aqui e chegou no peito. Eu achei ótimo. Quando você chega no peito, o que a gente percebe? O braço é um broto embriológico do nosso coração. É uma extensão do coração. E se nessa ação você está mecanicamente, o seu braço está tenso, você corta a conexão com o coração. Achei muito... É isso que você falou, né? Então, essa tensão corta a conexão. E como que você vai ter entrega se o seu coração está fechado? Como que vai ter intimidade? Como vai ter confiança? Como que você vai se relacionar com as pessoas e com o próprio universo? É muito legal. Você vai se relacionar de uma forma tensa, coração fechado, preso na cabeça. Então, aí, outro dia, eu escutei uma amiga minha aqui falando uma coisa linda, linda, linda. Denise Lamezon. Ela é uma neurocientista, psicóloga, também, é uma pessoa incrível. E ela falou sobre corrupção. Que a corrupção é a desconexão com o coração. E, de alguma forma, todos nós são raras as pessoas que estão profundamente conectados com o seu coração. E, quando nós nos tornamos muito mentais, nós nos tornamos muito frios. começamos a aceitar muitas coisas. Por isso que a pornografia está se tornando cada vez mais violenta e sendo aceita de uma forma, nossa, inimaginável algum tempo atrás, que não é humana. Desumaniza a pessoa. totalmente. E as pessoas vão se... O coração está fechado e os genitais insensíveis. Por que isso? Para os homens existe algo assim. Vou falar para homens e para mulheres aqui. homens ou pessoas com pênis. Pessoas com pênis. Eu não gosto de falar pessoas com pênis e pessoas com vulvas. Eu não gosto. Por quê? O caminho neurofisiológico de homens e de mulheres é muito diferente. e de trans também é diferente. Então, eu gosto de falar homens, mulheres, trans. São sistemas diferentes. Olha que interessante. Você olha como uma mulher trans tem um sistema diferente. Uma mãe trans tem um sistema. O sistema fisiológico dela é igual de uma mulher de anatomia. Mas a percepção do próprio corpo é diferente. Então, eu prefiro deixar os transgêneros num grupo que é muito específico. Eu já estudei, já estive com transgêneros, já estive em grupos de transgêneros. Então, eu estou falando de um lugar de quem esteve em convivência com transgêneros. E eu prefiro falar homens e mulheres. Não importa a orientação sexual. Mas são homens e mulheres que se conectam com o próprio corpo e aceitam o próprio corpo. Então, vamos voltar aqui para a sensibilidade porque daí senão a gente viaja muito longe. Ah, não. Essa é uma praia que eu viajo bastante. Então, vamos voltar. Então, voltar. Vamos ver o que acontece. Quando o homem está assistindo a pornografia e está se masturbando, ele está só na sua cabeça, como a gente falou. não tem a percepção do corpo. Todo o processo de orgasmo acontece a nível mental e daí o que acontece? Ele começa a segurar o pênis com muita força e começa a movimentar com muita intensidade, segurando com muito forte e movimentando com intensidade. Isso vai diminuindo a sensibilidade das terminações nervosas que estão no pênis, principalmente ali na glande. Vai encoraçando, vai encoraçando. Exatamente. Isso se chama braço da morte. Vai criando uma couraça genital. E as mulheres que usam um vibrador clitoriano, que eu sou assim mega contra principalmente o uso constante de vibradores clitorianos ou que vai causando uma couraça no clitóris. E eu cunhei essa couraça de aperto da morte. Porque começa a pressionar, pressionar, pressionar e vai dessensibilizando, criando e a dessensibilização vem a partir dessa couraça clitoriana. Que ela daí não consegue, começa a ficar com os orgasmos ambos cada vez mais curto, cada vez mais dependente de fantasia ou pornografia, cada vez mais desconectado do coração e da própria pelve. E da própria pelve, que deveria ser uma fonte de prazer, de poder, de energia, mas acontece essa desconexão, uma profunda desconexão. Muito triste. E vamos pensar um pouco no orgasmo, na curva que o Reich pensou, tensão, carga, descarga, relaxamento e esse relaxamento é uma entrega. então você está dizendo que não só na relação com outra pessoa, acho que pensando no que foi evoluindo o trabalho do Reich, quando ele chega no final, na superposição cósmica, ele não fala de necessariamente abraço genital, ele fala da conexão. Então você está dizendo que essa conexão comigo mesmo no processo masturbatório, se eu não tenho essa conexão, essa amorosidade comigo, eu acabo criando uma curaça comigo mesmo e como é que eu vou fazer essa entrega assim mesmo? Fica cada vez mais difícil. Exatamente. E mais do que isso, eu gosto muito dessa visão também que eu acho que vem muito ao encontro dos meus estudos, eu não sou haistiana, então se eu falar alguma besteira pode me me corrigir aqui. Eu vou falar com a Santa Inquisição, a Santa Inquisição. haistiana. Mas pelo que eu entendi, o haistico vê todo o universo como uma energia orgástica, isso é muito tântrico, é muito taoísta, que vê o universo como energia ti, que é a nossa energia também primordial, que começa nos genitais, que é a nossa casa de força, que se torna a nossa casa de força e vai para os outros e a partir dali se espalha criando a nossa força, criando a nossa, enfim, inclusive os orgasmos. Mas esta é uma energia altamente criativa, altamente criativa e expansiva. então nós temos uma potência orgástica gigantesca e nós nos alimentamos dessa energia orgástica. Só que hoje está acontecendo uma dificuldade na potência orgástica. Homens e mulheres com muita dificuldade de atingirem o orgasmo. Se chama ejaculação retardada, mas na verdade não é ejaculação retardada, é dificuldade de potência orgástica que vem dessas coraças. E o conceito de de orgasmo e depois o declínio, aí existe algo que eu gostaria de trazer. Nós temos hoje uma tecnologia que infelizmente não está sendo usada que vem de milhares de anos que coloca aí sim vamos falar de tanta de taoísmo e dos conceitos ocidentais que atinge um pico do orgasmo e cai. hoje em dia esse pico de orgasmo é assim ele é intenso curto rápido e pronto é isso mecânico cada vez mais mecânico e não tem mais esse crescente e depois esse abaixar suave ele está muito de ponte aguda digamos mas dentro da visão do taoísmo esse essa parte orgástica vamos pensar juntos aqui que eu adoro pensar juntos criar algo a gente pode ter aumentando esse fluxo energético tendo orgasmos secos orgasmos energéticos sem cair sem cair a energia e assim a gente vai subindo a energia e quando se atinge um orgasmo essa queda é muito suave e não chega a zerar totalmente você ainda fica com energia no seu corpo e quando a gente une a energia que está nos genitais sobre procuração acontece a vibração amorosa essa vibração amorosa voltamos lá pro Van Gogh essa vibração amorosa ela é altamente curativa e ajuda a abrir essas foraças e essa vibração amorosa quando sustentada ela é compaixão a compaixão consigo em primeiro lugar e depois a partir de você quando você tem compaixão consigo mesmo essa compaixão se espalha ao seu redor porque você está transbordando você eu acho que muitas pessoas têm compaixão com os outros mas não consigo mesmo e no taoísmo essa compaixão começa você traz a partir da sua energia sexual da fluidez de forma consciente e traz pro seu coração e a partir dali ela começa a dissolver e vai e sobe e se transformando em compaixão muito lindo muito bonito tem uma pergunta aqui lá no youtube eu consigo publicar as perguntas os boas noites e aqui eu estou é estou voltando aqui tem uma pergunta do fred que é um colega quando você fala em ejaculação retardada você está dizendo orgasmo retardado porque como ficaria o orgasmo feminino uma pergunta que ele fez exatamente isso se chama ejaculação retardada mas é orgasmo retardado e isso hoje está se mostrando como uma impotência orgástica do homem porque uma coisa é a sustentação do orgasmo propositadamente tipo eu não quero tipo se eu fosse homem eu não quero ter um orgasmo eu não quero ejacular porque o orgasmo e a ejaculação para o homem são separados parece que é a mesma coisa mas inclusive pertence a parte do sistema nervoso autônomo diferentes a ejaculação no sistema nervoso parasimpático e o simpático desculpa enquanto que a ereção e o orgasmo vem do parasimpático que é o relaxamento você relaxa e tem um orgasmo e a ejaculação vem da contração pum e dos disparos né ali para que tenha a ejaculação mas muitos homens nunca souberam que é possível separar a ejaculação do orgasmo e hoje um dos problemas da pornografia é essa incapacidade orgástica de chegar no nível de orgasmo homens e mulheres mulheres a dificuldade de ter orgasmo vaginal com penetração por exemplo ou intravaginal que seja com os dedos elas simplesmente não conseguem ficam somente no orgasmo clitoriano e que com o uso excessivo de vibradores tipo bullet específico para clitóris vai criando essa coraça diminuindo a sensibilidade tornando os orgasmos cada vez mais curtos e menos satisfatórios que também se coloca como uma impotência orgástica ambos são impotência orgástica homens e mulheres e tem muito a ver com pornografia e fantasias também porque muita gente só consegue ter homens ter uma ereção uma ejaculação mulheres um orgasmo mesmo durante a penetração com o seu parceiro fantasiando com Brad Pitt com Angelina Jolie sei lá quem é enfim fantasiando cadê a conexão cadê a intimidade você tá com a pessoa que você ama ou que pelo menos deveria ter uma conexão de intimidade pra tá fazendo sexo pensando em outro pra conseguir ter um orgasmo se desconectando do corpo se desconectando do coração de todas as possibilidades e aí entra nessa parte de sexo por sexo sexo por sexo e sexo violento mas você tá entrando nessa violência porque você não está se perdendo sentir e daí quando você tá com aquela pessoa aquela pessoa super especial você se desconecta você se desconecta você acha que assim você vai ter mais prazer mas aí a gente entra é um prazer que nutre ou é um prazer que termina a relação e você tá vazio vazia então reforçando essas coraças reforçando esses padrões reforçando esses medos essa desconexão com o corpo com o coração dentro de caixinhas ali que você está de alguma forma evitando o amor evitando a intimidade vergonha medo insegurança memórias traumas sendo dourado pelas fantasias ou pela pornografia já afastando do que é real e o quanto da violência acho que é o que você está falando só um parêntese muitas vezes a pessoa ela busca situações de risco falando desse primeiro cérebro mais primário que essa barriga ela busca uma situação de risco ela busca uma situação violenta para sentir nossa uma vez estava com uma adolescente que cortava eu falei mas o que você sente ela não tinha muita vergonha acho que são duas coisas a vergonha a gente tem que ficar muito atento à vergonha porque a vergonha eu sempre presto atenção no nível dessa vergonha que o tamanho da vergonha geralmente conta do tamanho do pouco recurso que essa pessoa teve para lidar com o abuso é muito assim esquece Juveniano aí que o sexológico bodywork trouxe para mim e que eu trago para a formação em tantra trago para todo o meu trabalho essa questão da vergonha então agora eu vou cutucar alguma coisa assim porque antes do sexológico bodywork eu participava de muitos grupos inclusive dentro do tantra que maquiavam a vergonha lembra que eu falei do palco que a sexualidade e o prazer só poderia acontecer dentro daquele palco que estava preparado que deveria ser ou para conexão espiritual ou para uma profunda cura não poderia ser pelo prazer não poderia ser pela pessoa descobrir uau que delícia que é o meu corpo os seus recursos adquirir habilidades sexuais e isso esse palco encobre a vergonha encobre a vergonha e a vergonha ela é muito difícil porque ela é invisível cada vez que a gente age de uma forma que a gente não entende é a vergonha se manifestando através das suas inúmeras facetas invisíveis dentro do sexológico bodywork a gente aprende que a vergonha é como uma mão invisível que nos segura e nos torna menores do que nós somos uau então um dos trabalhos profundos que eu faço e que que é justamente esse esqueleto que eu falei que eu trouxe do sexológico ao bodywork é trabalhar com a vergonha porque a vergonha você pode ir num eu sei que agora vou mexer assim um pouquinho não desrespeitando nenhum profissional aqui de forma nenhuma não quero desrespeitar nenhum profissional mas você pode passar anos indo num psicanalista num terapeuta num psicólogo falar conhecer tudo sobre a vergonha ter um catálogo gigantesco um 100 páginas falando sobre a sua vergonha e no entanto você não conseguiu trabalhar com a vergonha você entende mas não trabalha pra trabalhar com a vergonha nós temos que estar sentindo a vergonha percebendo a vergonha e a partir daquele momento a gente consegue pouco a pouco ir trabalhando e dissolvendo porque a Brené Brown ela tem um trabalho muito bacana mas antes dela teve outras pessoas como John Bradshaw e outros que aprofundaram nessa vergonha a vergonha ela precisa ser vista ela precisa quando você olha pra vergonha como pegar um toro ali pelos chicles e olhar pra ele ela desaparece só que muitas vezes ela tem elas são anos e anos eu passei por um processo de vergonha muito profundo com abuso sexual eu demorei mais de 30 anos pra falar que eu tinha sofrido abuso morria de vergonha eu achava que eu era culpada que eu enfim toda aquela história e anos atrás abuso sexual era provocado pela pela vítima né na maioria das pessoas então eu tinha muito profundo em mim a primeira vez que eu falei eu quase tive uma parada cardíaca eu quase tive uma parada cardíaca eu tremia me veio daí todos os disparos né de regulação do nosso nervo vago nosso maravilhoso nervo vago todo esse sistema de tremor de medo de passei horas tremendo horas e horas tremendo e era vergonha e após aquilo claro que daí foram outros trabalhos mas após a primeira vez eu já me senti mais encorajada de falar a segunda e falar e hoje eu consigo falar com muita naturalidade sem passar pelo sofrimento e já não me causa vergonha a vergonha ela precisa ser reconhecida precisa ser falada cada vez que nós não falamos sobre ela o que nós maquiamos com espiritualidade com transcendência com isso com aquilo nós estamos colocando uma camada a mais em cima dela e a vergonha nos separa profundamente da intimidade do outro eu não posso me mostrar tem algo profundamente errado comigo eu não posso me mostrar se eu não posso me mostrar como que eu posso me sentir amada como que eu posso ter intimidade não existe acaba com tudo com tudo que poderia ser ainda bem que eu perguntei da vergonha saiu uma coisa linda porque assim teve até um conto da bioenergética aqui no Brasil que foi sobre a vergonha uma colega apresentou o trabalho tem um pdf nosso lá da bioenergética só sobre vergonha tem um trabalho da Ana Silvia que é uma professora minha porque a vergonha a gente por que eu não posso passar por cima da vergonha porque quando ela aparece você falou coisa muito bonita a vergonha não fala de onde eu estou agora a vergonha fala de onde eu paralisei né então quando você para ali reconhece a vergonha entra em contato com a vergonha você está dando um passo muito grande para o trabalho aprofundar se você faz esse palco não entra em contato com a vergonha você pode correr o risco de trabalhar numa superficialidade anos exatamente isso que aconteceu comigo joveniano foram anos e anos e anos né maquiando 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 sabe é realmente o trabalhar com a vergonha é a grande libertação de você poder ser autêntico honesto é poder ter intimidade poder se conectar é uma trava muito grande essa e olha só antes eu trabalhava trabalhava e vivia e criei os meus filhos e ajudei a organizar o movimento naturista que andar nu eu andava nu em público então quando eu fui para o Tantra eu achava não tenho mais vergonha daí eu descobri que tinha camadas de vergonha e trabalhei essas camadas quando eu fui para o Sexológico Body Worker eu vi que ainda tinha muitas camadas de vergonha que esse palco não me deixava olhar e daí me abriu me abriu assim um campo gigantesco eu comecei a poder olhar uma paisagem muito maior muito maior e é muito incrível porque é um trabalho o nosso trabalho de retirada dessas couraças de reconexão é para vir inteira eu nunca eu não estou pronta tem gente ah, eu já nasci pronta eu digo eu estou sempre no processo de autodescoberta de busca de conhecimento de me trabalhar eu acho que eu preciso de muitas vidas para ficar pronta eu acho que esse processo é muito bonito para você querer encerrar só quero estou vendo aqui nosso horário a gente está com um horário bom bom a Paula Menezes comentou sinto que homens que aprenderam a se relacionar a partir da pornografia tem orgasmos muito pesados de difícil conexão isso me parece ter sido aprendido culturalmente a Paula comentou da sua fala sim o que que acontece infelizmente a nova geração está aprendendo a se relacionar a partir da pornografia a pornografia ela foi criada para excitar adultos então ela é fake no geral é fake tem algumas pornografias que não são fake mas tudo que gira em torno da pornografia não é o que acontece entre duas pessoas ou o que acontece é só um jeito de acontecer e esse jeito é muito linear de um ponto ao outro sai do não orgasmo ao orgasmo ele não leva em consideração as emoções não leva em consideração a vergonha a intimidade enfim todo esse aspecto do coração do coração ele acontece muito a nível mental e daí sendo nível mental você está desconectado do corpo você precisa de uma intensidade muito maior e essa intensidade maior vai dessensibilizando os sentidos e cada vez precisa de mais intensidade por isso que é tão pesado bang 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 e não algo porque não está no corpo não está no coração quanto mais profundo você estiver no seu corpo quanto mais desconectado com o seu corpo menos intensidade você vai precisar um ventinho já te leva para uma experiência de sensações orgásticas então mas isso é um aprendizado nós estamos vivendo um momento social onde a desconexão do corpo é muito grande e para que as pessoas sintam cada vez isso está ficando o jogo está ficando mais elevado e mais perigoso como a gente falou no começo então agora além da pornografia além da intensidade que já chegou num nível que não é mais humano é desumano né então agora entra as drogas as drogas estão entrando o que vai levar para uma ainda mais desidentificação ainda mais desconexão ainda mais dentro desse espaço que não não é amor não é corporal tudo que o nosso corpo necessita inclusive o DMT ele é capaz de produzir eu tomei 12 anos eu tomei ayahuasca 12 anos bastante tempo eu to falando dentro de um espaço de que eu sou uma pessoa que gosta de transe e transe espiritual eu amo quando eu era adolescente eu não conseguia não sabia o que existia então o que aconteceu eu entrei nas drogas eu sei o que é as drogas e eu sei o quanto que eu perdi da minha vida através das drogas eu sou contra realmente o uso de drogas eu sei que é um caminho curto mas todo mas praticamente todo caminho curto tem um preço muito alto e no nosso corpo rapidamente aí que vem as ferramentas que principalmente eu adquiri no sexológico bariote no taoísmo que nos leva para o mesmo espaço de transcendência sem precisar de anos e anos e anos através desses recursos do seu corpo você entra em supraconsciência que é o que as pessoas buscam e é uma busca da nossa alma esse contato com supraconsciência esse contato com o transe que a gente falou lá no começo da live quem não estava aqui vai lá no começo da live aqui a Isa você considera ayahuasca uma droga Ana Paula não meu nome é Paula Fernanda Isa mas tudo bem me chamar ok sim e não tá não porque eu sei que é uma planta sagrada mas sim porque é algo externo que você toma para atingir um estado de supraconsciência um estado de transe então sem problema a Isa cada um me chama de um jeito mas é Paula Fernanda então nesse ponto quando eu descobri as ferramentas que usa a respiração som, movimento como a respiração orgástica que a gente falou no começo a gente descobre que a gente pode entrar nesses espaços de transe erótico sem nenhum tipo de de substância não vou falar nem drogas vou falar de substância né e todo o teu corpo ele foi feito para a transcendência o nosso corpo é um portal de transcendência e esse portal é o nosso coração o coração não tem músculo ele não cria coraça é o nosso portal o que cria coraça é essa região peitoral que dificulta a gente entrar em contato com o coração mas o coração pode dissolver tudo isso com a compaixão que a gente falou bom muito lindo seu trabalho é isso Paulo vamos ver mais perguntas que você trouxe bastante coisa eu tenho uma pergunta talvez seja eu tenho um monte de perguntas eu te perguntei a nossa primeira conversa sobre o seu contato com o Kramer eu acho que tem aquela série do Netflix que é Love Sex and Books que tem várias educadoras e aí pessoas que gostam muito do seu trabalho que me indicaram eu tenho o Fernando tem a Pagu tem o Flávio foram seus alunos eles me indicaram essa série falavam essa série eu vou assistir a série eu achei muito interessante a série que vai muito nesse lugar do sensório da sensibilidade é uma coisa muito bonita mas pensando nesse lugar que você falou às vezes a coisa está ficando tão violenta tão violenta se você entra nesse sex shops por exemplo que você tem ali muitos instrumentos podem ser bons para despertar a sensorialidade mas você tem todo um aparato para uma violência não sei se é violência disfarçada mas que as relações sadomasoquistas estão muito grandes você pega como chama aquele 50 tons de cinza agora nessa última série também tinha um cara do Verdades Secretas que a menina também sofreu muito com a coisa dele o nome da série é Love Sex e Gulp com dois Os é com a Gannick Petrol que ela apresenta bom então eu queria te perguntar sobre isso o quanto que o fetiche é um fetiche o quanto que o fetiche pode estar a serviço também da reprodução de violência e de lugares em que eu me submeto a violência se eu só reforço a minha coraça masoquista eu só reforço meu narcisismo psicopático eu só reforço a ferida erótica rígida de desconexão com o coração essas são as perguntas tem duas partes nada é só escuridão e nada é só luz essa questão de fetiches sempre esteve no inconsciente coletivo e ela agora ela veio à tona sei lá Plutão ou não que boa veio à tona algo que já estava no inconsciente coletivo e que faz parte de muitas fantasias de homens e de mulheres de ambos e o que que acontece o fetiche a fantasia ela em si ela é neutra ela é neutra tá então vamos colocar tem uma parte que gera uma violência essa violência ela se ela é digamos eu já participei de grupos de BDSM eu já fiz cursos de BDSM o que é BDSM pra quem não sabe cursos de sadomasoquismo de amarração de onde a gente aprende a flogging que é bater chicote queime fogo enfim eu já participei então eu tô falando também dentro de um lugar onde eu já visitei e já estive tem um espaço de cura também aí da gente olhar a nossa sombra e olhar com amorosidade e aceitação aquela sombra você pode viver tudo tudo isso de uma forma segura e cocriada com uma uma pessoa outra pessoa ou sozinha e essa o autoflagelo ou flagelo ele está em todas as culturas veja na Índia faquires e aqui o pessoal dentro mesmo do do cristianismo o auto açoite tudo isso tá dentro da cultura milenar porque porque nos leva para um espaço que se chama subspace que libera um monte de opióides no nosso corpo o problema acontece quando não é consensual quando se ultrapassa quando se machuca de forma não consensual a outra pessoa seja física fisicamente emocionalmente aí a gente entra num problema e a pornografia ela tá indo muito pra dentro desse espaço de violência que passou que beira eu tive em vários museus do sexo beira as masmorras o que acontecia nas masmorras da época da inquisição então porque as pessoas estão desconectadas do coração todo todo esse processo de sadomasoquismo tudo isso quando é feita dentro da energia do coração de uma forma consensual não se ultrapassa dos limites muito pelo contrário quem tem o poder não é quem é o o sádico ou o que está o top ou dominatrix ou vários nomes quem tem o poder é quem está é o masoquista é o que está por baixo e existe um jogo de papéis claros que esse jogo de papéis quando é jogado de uma forma clara pode desarmar jogos inconscientes e você pode perceber os jogos inconscientes que você tem pode perceber camadas de vergonha no meu caso de novo primeira vez que eu fui dentro desse grupo foi dentro de um grupo de tantra da Baba Carellas extremamente amoroso e eu recebi alguns tapas tipo eu tinha que ficar assim de quatro e recebi tapa na bunda né e me levou as vezes que eu apanhei do meu pai da minha mãe o espaço de vergonha de humilhação e eu pude ressignificar dentro daquele espaço seguro e amoroso a humilhação porque as humilhações que nós passamos na infância e na adolescência ela se transforma em fantasia sexual ou em fetiche até é uma forma de trazer luz também para esse lado mais sombra que causa tanta vergonha em nós por outro lado quando é feito desconectado do coração entra num espaço de machucar em todos esses níveis que eu falei infelizmente as pessoas estão vivendo esse processo de uma forma inconsciente e deveria ser vivido no máximo de consciência possível porque consciência é a luz e a luz ilumina essa sombra e ali acontece uma profunda cura mas escuridão com escuridão vai deixar tudo ainda mais sombrio ainda mais escuro me lembra muito o senhor dos anéis quando vem a escuridão tomando conta é isso no entanto quando você põe luz sobre aquela escuridão ela desaparece porque a escuridão na verdade não existe é só essa ausência da luz grande né é deu uma boa ideia do trabalho com a consciência que eu acho que você está trazendo né bom Isa disse Paula meu psiquiatra me indicou psilocibina para depressão sinto que rompeu muitas coraças em mim me mostrou que eu não sentia mais me ajudou muito e abriu minha alma que é o álbum principativo acho que do cogumelo né a psilocibina e para ela foi legal questão que a psiquiatra e as doses com certeza foram né assistidas né eu não estou aqui para julgar né não estou primeiro lugar nem para entrar em debate que não é a minha área eu estou de um de uma preocupação que eu tenho de uma preocupação e muito da sua experiência que eu acho muito rico você fala de um lugar onde você experimentou a sua vida e a sua experiência a minha adolescência era tipo a gente ia no mato pegar cogumelo ter chá de cogumelo né eu não estou falando dentro de um me assusta isso isso porque enfim né a gente não sabe onde que vai chegar tudo isso nós não sabemos que o nosso corpo se eu tivesse consciência dessas ferramentas que eu tenho hoje na minha adolescência eu certamente não teria entrado em tantas frias como eu entrei na minha vida e nossa essa eu valei um monte é não bom a Tiane 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 podemos entrar essa aqui é fácil responder né pra você podemos entrar em estado alterado de consciência através do sexo sim 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 mas de novo voltamos lá pro Flamengo o sexo é um um portal incrível incrível só que é o mais difícil deles é o mais é o mais fácil e o mais difícil ambos juntos é paradoxal extremamente paradoxal por quê? o mais fácil porque realmente ele te leva o sexo ele une todos os teus sentidos ele te leva o orgasmo é uma experiência transcendental é uma o prazer ele é físico mas o orgasmo é uma experiência mística e transcendental porque você vai além do tempo além do corpo você se torna um com o infinito é você não o que que além do tempo né e além do espaço os dois um orgasmo para o homem tudo em torno de quatro segundos da mulher um pouquinho mais seis oito segundos dez quando muito né daqueles maravilhosos mega construído principalmente vaginal o que que se torna maiores o que que é aquilo você espera aí muito maior a parte tá perguntando por que que é tão por que que é mais difícil por que que você acha mais difícil é o que eu tô respondendo então ele é um portal ultra fácil o orgasmo ele já te leva por isso que a gente fica buscando orgasmo porque você tem uma experiência transcendental ali de supraconsciência e você quer mais o que por que que é mais o mais difícil também porque nós estamos os maiores padrões as maiores vergonhas as maiores são o sexo ele é composto de couraças em diferentes camadas e todo nosso corpo ele é orgástico então todo nosso corpo passa por essas couraças que nos impedem de entrar nesse estado de supraconsciência no entanto você não precisa dissolver todas essas couraças pra que você entre porque nós temos uma configuração neurológica e todo um processo que pode nos colocar como num espaço quântico você sai desse espaço tridimensional aqui dessa realidade e você é catapultado dentro de um espaço quântico de supraconsciência e você não precisa estar totalmente resolvido e eu estou falando também dentro de um espaço que já aconteceu comigo e que eu estudei para chegar então se aconteceu comigo com todos esses traumas com todas essas anhacas pode acontecer com qualquer pessoa é você entrar profundamente no seu corpo através do respiração do som do movimento do foco nas sensações super simples e isso ensino nos meus cursos e principalmente a gente vai muito fundo na formação em cantra porque são seis dias de trabalho então é possível é possível para qualquer pessoa porque as nossas configurações elas são quando você sabe usar você sabe chegar nela você é ativa e o seu corpo ele é um portal você veio aqui para a transcendência é um chamado da alma é uma necessidade da alma a transcendência muito lindo viu esse movimento da conexão até a pessoa colocou aqui ai gente a gente vai ter que fechar vocês estão perguntando um monte agora que estão perguntando um monte de coisa ai meu Deus do céu o grande desafio é que o sexo vicia será né é aí que tá outra coisa você tem outra muito bom quem falou isso parabéns falou isso é o Roberto Roberto acho que é ele falou essa é a parte mais difícil você abrir mão daquele prazer pequeno para que você se permita vivenciar essa expansão para mim foi a parte mais difícil também porque eu digo nossa o orgasmo que eu tenho é tão bom tão maravilhoso eu consigo ter 10 segundos de orgasmo imagina então foi a mais difícil eu entendi por um acaso eu fui jogada dentro desse espaço de supraconsciência e pude entender o quão difícil e quão é abrir mão desse prazer pequenininho que a gente tem mas que a gente acha que é incrível que a gente porque é o único que a gente conhece como que eu vou abrir mão desse prazer em detrimento de algo que eu nem sei se existe nem sei se eu posso nem sei se eu consigo então eu prefiro ficar com isso daqui na mão é com isso então o meu orgasmo vai até o teto até o teto ela tá perguntando aqui você sente o chakra da coroa se dá pra sentir essa conexão né quando você entra nesse espaço orgástico não existe mais nada não existe uma chakra uma chakra localizada aqui é o chakra tal um espaço de supraconsciência você tá profundamente conectado com o seu corpo mas você e o universo é um só que lindo no meu chakra é você e o universo você está no meu caso eu estava profundamente conectada com um toque extremamente suave na minha área como se estivesse tocando assim a pálpebra e subiu um fio de luz dourado e se abriu dentro de um campo eu estava sei lá registro acástico tudo tudo todo o conhecimento do mundo estava disponível e o que que acontece quando os transes eróticos que a gente falou lá no começo da live nos leva a esses estados nós vivemos como em camadas camadas de energia cada camada tem uma frequência energética quando você sintoniza naquela camada você entra naquele espaço e a partir daquele espaço um conhecimento toma conta de você e não é mental o processo o processo o processo é visceral você sabe você não é mais você não acredita você sabe que você viveu você vive aquilo e aí que estão as nossas conexões neurológicas o nosso corpo ele foi criado para que nós estivéssemos essas experiências e é por isso que nós buscamos essa experiência no sexo nas drogas na música em vários lugares na beleza de olhar uma aça de se estasiar no amor que a gente olha para o nosso bebê quem é pai ou mãe e a gente se derrete o nosso coração se expande tudo isso é estado de transe você entra em estado de transe várias vezes no seu dia mas quando a gente aprende a escolher qual é o estado de transe que eu quero entrar qual é a frequência energética que eu quero estar isso muda a sua vida transforma profundamente a sua vida muito lindo aqui é a Luciana agradecendo o encontro um beijo Luciana o Zelão dizendo que se tivesse todo esse repertório não teria corrido tantos riscos na vida que bonito que mais acho que maravilhoso eu já estou agradecendo eu também quero te agradecer porque a gente teve que ter uma resiliência por causa da internet estou aqui perguntando quero aprender a acessar conscientemente olha segue a Paula né e quem quer você pode no Instagram obrigado obrigado eu acho que são os caminhos que a gente tem para acessar isso eu acho que estão tão diversos tem uma se você for ler os nossos mestres o Yogananda é alguém que eu acho que é tão lindo a descrição que ele tem do Samadhi mas quando você pega o livro do Lua em Alegria ele conta a experiência dele da alegria você fala gente é isso isso está além do princípio do prazer essa experiência da conexão com todas as coisas que a gente tem esse lapso assim meu Deus existe que delícia eu quero ficar aqui aí tudo bem tem umas camadas para limpar ainda para se manter nesse estado acho que é legal você dizer é uma escolha estar nesse lugar a gente pode escolher e essas camadas a gente vai liberando liberando para poder estar nesse estado mais no Yoga são Samadhi Nivikalpa Samadhi Sabikalpa Samadhi são diversos níveis de Samadhi que você entra eu acho que como ficar enraizado no Self que esse caminho essa descamação a gente vai flexibilizando a nossa coração para ficar enraizado no Self e esse enraizamento no Self tem uma camada de alegria que é muito legal o que você está trazendo Jove é perfeito porque a alegria ela está muito próxima a iluminação dentro da escala de Hawkins e através através do prazer consciente se chega na alegria e através da alegria e do prazer consciente nós conseguimos curar essas camadas nós conseguimos dissolver essas couraças que nos prendem e é assim que é o meu trabalho quando eu entendi isso quando eu passei por essa transformação profunda e eu comecei a confiar no prazer e na alegria no poder de cura do prazer consciente e da alegria o sorriso suave quando você está mesmo que você esteja meio triste cabisbaixo Oxo já falava e vários mestres quando você consegue rir da sua dor a dor se transforma então a gente consegue cultivar a alegria isso é uma vida orgástica é uma vida onde a gente tem o prazer de forma consciente cultivando a alegria de estar vivo de pertencer de estar aqui de todos os recursos que são disponibilizados para a nossa evolução muito lindo o Reich segue muito o Bergson o Bergson vai dizer a alegria é o triunfo da vida quando a alegria ela apareceu a vida está vencendo você falou tanto dessas camadas da morte a gente orientar para a vida e é isso que eu desejo viu para você Paula para todo mundo que escutou a gente quero te agradecer a sua disposição de ter falado de ter compartilhado tanto da sua trajetória que é o que a gente conversou Flória não vou falar dos livros que eu li de teoria não quero falar da minha vivência então essa sua vivência é tão profunda que toca a gente num lugar onde é esse sentir e ver que vale a pena escolher orientar a nossa vida para a vida para a pulsação e para encontros que trazem a vida para redes que trazem a vida eu agradeço muito você fazer parte dessa rede a gente vai salvar se Deus quiser o Instagram vai salvar isso aqui vai sim eu coloco eu coloco no YouTube para a gente também lá e as pessoas podem assistir entrar em contato com você aqui no seu Instagram o site é o paulafernanda.com .br é isso .br ótimo e te encontrar aí nas redes o ano que vem provavelmente também vou estar com outras oficinas esse ano eu já estou desacelerando talvez alguma coisa eu faça estou pensando mas você está super nativa quem quiser te achar e te seguindo aí é uma alegria muito grande ter você na rede muito grato querida de coração que prospere que seja lindo o seu trabalho muito obrigada a você Juviano por esse convite muito obrigada a todos que estão aqui então sigam lá nós dois o Juviano e a mim porque vocês vão ter assim muitos conhecimentos e isso é legal essa integração de diferentes lugares para o seu crescimento então muito muito obrigada novamente a você e a todos um beijo no coração um beijo querida um abração eu já te abracei então sei que seu abraço é quentinho muito bom um beijão tchau 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 tchau